Nascido em Sarnia há mais de 400 anos Mas isso não desrespeita toda minha trajetória Pois matei todos aqueles que habitavam em meu planeta E assim eu me tornei o maior caçador da história Com 16 anos apaguei a metade da população Já com 17 criei uma praga que causa dano neural irreversível Meu nascimento arranquei os dedos daquela presente na minha criação Já que eu não posso governar o planeta que eu mesmo matei Só por contrato que líquido Teixeira impotente, morte muito diferente Após minha morte fui julgado como réu Eu fui banido de ficar no inferno Também fui banido de ficar no céu Eu não fui aceito em nenhum lugar Eu me tornaria um ser imoração Já que eu não posso morrer Eu irei viver sendo radical Ele que se diverte devora na própria raça Sai do pro inimigo só compara da presença A língua da justiça se tornou alvo de casa Pra matar todos os membros eu aceito a recompensa Não faço contrato, sou quem me contrata Mas contra mim contrata a canada Contrapartida com dessas linhas Eu sou terror no gordo de fadas Sentido acusado, seja de longe ou perto Posso te rastrear do outro lado do universo Brutal, arrogante, egocêntrico, forte demais Apenas com talento é sem traquinagem Mano, não te tento Sua morte faz parte do meu passatempo Com o pulmão! Perpente a cobiça! Com o final! Com a língua da justiça! Com-tra-ta! Trarei sua tendência! Não é escavador, é o fim de amanhã, é o caçador de recompensa! Vai avançar, tá marcado o pompom! Acendendo pra cigarro, tá ligado? Show! Minha mão tá arrugando, rede metal, tá adocando Mas agora se preparem pra sua parte chegou Retiro de barrocares e os otários E até me encontrarei lá no topo Porque eu sou O O OVO Me encontrei na liga com o objetivo de matar todos os heróis que estavam ali do meu lado Mas o meu contratante negou Ele me pagou Mas não cumpri essa porra de contrato Foda-se! Esse contrato não me impediu de esvazer a minha sede Vocês querem mesmo vencer o combate? Retiro me deu anel do lanter na verde Força suplêndida, sabem que é nítida Quero mulheres sem bebidas no barra no ringue Não temo nada em ninguém, pois luta se é bêbado com o favorito Se isso envolve dinheiro, pode deixar que eu faça isso aqui hoje Vou lá na terra que é pro superman pra você Mas é melhor deixar preparado o meu chope Vira do avesso, nunca toa um golpe errado Você vai apanhar muito só por ter cara de dor Então máscara, vou te esmagar, te estraçalhar pelos ares Você me engoliu dentro da sua barriga, coloco bombas no teare Conta a brutalidade, te amasso feito papel Hoje vocês ficaram sem natal, pois acabam de matar o papai noel Coloco mal, impede a cobiça Coloco final, a liga da justiça Contraça, trarei sua sentença Não é escavadora, frente a maior causa, a tortilha recompensa Assustado na marca do popo, acendendo pra cigarro, tá ligado? Minha mata rocando, recometa, tá no cano? Mente agora, se preparem pois sua morte chegou Retiro de papo, carnetes, otário Já que você me encontrarem lá no topo Porque eu sou o lobo